Oi pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou aqui para explicar mais uma vez sobre as roupas para vocês. Vocês lembram as roupas? Hoje eu estou aqui para explicar mais uma vez sobre as roupas para vocês. As roupas, ok? Roupas. Pode ser roupas ou closes, ok? As duas pronunças estão certas. Vamos refrescar nossa memória e relembrar todas as coisas que a gente já aprendeu. Repeat. Shirt. Shirt. Cap. Cap. Coat. Coat. Sox. Sox. T-shirt. T-shirt. Long sleeves. Long sleeves. Sweater. Sweater. Jacket. 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 Pants. Pants. Dress. Dress. Ops. Sneakers. Sneakers. Foers. Shoes. Shoes. Belt. Belt. Scarf. Scarf. T-shirt. Tank top. Guys, today we will do page 73, 74, and 75, ok? Olhe e escreva. Estão todos certos? Olhe lá no exemplo. Não, elas estão na parte errada do corpo. Põe as meias nos pés. Está vendo lá que a primeira menininha está com as meias lá nas mãos? Isso está errado. Então, põe no feet, nos pés. Estava na hands e tem que pôr as socks nos feet, ok? Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que corrigir o lugar onde está a roupa. Aí, ó. Yes, the socks are on her feet. Sim, as meias são no pé, ok? The second exercise. No, they are on the wrong part of the body. Não, eles estão na parte errada do corpo. Put the... Como é que fala calça em inglês? Jeans, não é? Então, put the jeans on his e pernas. Como é que fala em inglês? Se não se lembra, procura nas páginas anteriores. Mas pernas são legs. Então, put the jeans on his legs, ok? Yes, the jeans are on his legs. Então, você vai pôr o nome da roupa e o lugar certo que ela está. O mesmo você vai fazer com os outros dois exercícios, ok? Então, lá, ó. No, it's on the wrong part of the body. Put the neckline around the neck. Yes, the neckline is around the... Como é que chama pescoço em inglês? Neck, ok? Aí, lá, o último. No, it's on the wrong part of the body. Put the... O que é isso que está ali, gente? Belt, né? Put the belt around the waist. Né? Da cintura ali, o waist. Yes, the belt is around the waist, ok? Essas são as respostas. Só ir preenchendo com as parts of the body and with the clothes and with the clothes. E com as roupas. On page. Seventy-four. Listen and check the correct options. Então, a primeira fileirinha ali, ó, já está feita. Então, o número um que ela falar, já está ali feito. E é o segundo? O terceiro e o quarto. É... Desculpa. O primeiro está feito. Segundo, terceiro e quarto. Ah, não, está certo. Terceiro e quarto. Então, quais pessoas que ela vai escrever? O nosso listening vai escrever uma pessoa usando determinadas roupas, determinadas coisas. E, what do you need to do? You need to check. Você tem que fazer um checkzinho na pessoa que o listening vai escrever, ok? Com as roupas que o listening vai escrever. Vamos lá? Let's go. Listen and check the correct picture. He is wearing a white t-shirt, a blue shirt, blue jeans, and white sneakers. Esse é o number one ali, que já está o menininho de blue shirt, white shirt, white sneakers, and blue jeans. Agora, o segundo ali, na segunda fileirinha. Vamos ver o que ela vai escrever. Prestem atenção. Pay attention. She's wearing a white sweater and yellow jeans. She's also wearing a white winter hat. E aí, na segunda fileirinha ali, quem que está usando? Yellow jeans, white sweater, and the winter cap. Winter cap, touca, tá? Faz um checkzinho. Vamos para a terceira coluna. E aí, na terceira coluna, quem está usando? Pajamas. Pajamas. Pijama. Pajamas. Quem está wearing pajamas? Dá um checkzinho lá. E a última linha ali, a última coluninha. They're wearing t-shirt, pants, and sneakers to play golf. E aí, quem que está playing golf e está com essa roupa? Com essas clothes? Então, dá um check lá. Tá bom? Now, write about you. I am wearing... Agora, escreva sobre você. Eu estou usando. E aí, você vai ter que escrever o que você está usando. For example. I am wearing a jacket, a blue, orange, and white jacket. I am wearing a blue and orange pants, ok? I am wearing my uniform, ok? Eu estou usando o meu uniforme, ok? So, it's what you need to do. É isso que vocês têm que fazer. And write what you are wearing in this moment. Você tem que escrever o que vocês estão usando nesse momento, ok? Now, the last page. Page 75. Draw and write. Then tell your classmates. Então, vocês vão ter que escrever e desenhar. Vamos lá. First one. Primeiro. What do you wear to go to school? O que você usa para ir à escola? I wear... Aí tem um espacinho. To go to school. Para ir para a escola. O que você wear? What do you wear? O que você usa? Bom, eu uso para ir para a escola uniform. Teacher, como é que se serve uniform? Da mesma forma que se serve uniforme. Porém, não tem o E no final. Uniform. Ok? Mas vocês podem colocar o que vocês vão. Mas acredito que todas vocês usam o uniforme do Colégio de Evolução e Crescimento. Então, põe lá, uniforme e desenha vocês do ladinho ali de uniforme. Ok? What do you wear to go to the beach? O que você usa para ir à praia? I wear... Eu uso... Biquíni. Biquíni. Ok? Biquíni é igualzinho em português. Escreve do mesmo jeito. Só não tem acento. Ok? Biquíni. Ok? What do you wear to go to a birthday party? O que você usa para ir para uma festa de aniversário? Aí, cada um usa uma coisa diferente. Então, você vai escrever o que você usa. Ok? What do you wear to go to the bed? O que você usa para ir dormir? Bom... So, I use pajamas. Eu uso pijama. Teacher, como é que se serve pajamas? P-A-J-A-M-A-A-S. Sorry. De novo. P-A-J-A-M-A-S. Pajamas. É pajamas que escreve, mas se fala pajamas. Ok? And the last one, o último. What do you wear to go to the park? O que você usa para ir ao parque? E aí, você coloca o que você usa, porque nem todo mundo usa a mesma coisa, né? Very good. Não se esqueçam de desenhar, tá? Você de uniforme, você wearing a biquíni, wearing something you usually use to go to the birthday party, what you use to sleep, what you use to go to the park. Você tem que desenhar. Vocês indo para a escola, indo para a praia, o que vocês usam, indo para uma festa de aniversário, indo dormir, indo para o parque, ok? Guys, today, our glass is finishing. Bye, bye, and see ya.